E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí galera Marcos na área canal de 4.0 Voltando aqui com Smurfs E aí A Smurfett aqui representando bem Aqui o nosso jogo Estou usando aí meu controle Xing 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 Que é bonzinho também Eu vou fazer um vídeo em breve aí Eu já falei esse tempo atrás né Mostrando todos os controles Que eu tenho Né Em breve eu farei isso daí Vocês verão A versatilidade Dos controles Que possuo Em breve Em breve Em breve Tá certo Tá certo Enquanto isso Agora vamos resolvendo aqui com Xing Amigo Que é o controle aqui Amigo da rapaziada O que é isso aqui cara O que é isso aqui É É É É É É É Vamos manter a tranquilidade Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Olha isso Olha isso Vê se pode Pega aí Olha lá Olha lá É Claro que não vou chegar lá Ah Cheguei Olha lá E aí Olha só E aí E aí E aí E aí Eu não tô entendendo mais nada Tá vendo Agora Agora Tem que tirar ali Olha Tem um negócio aí pra gente pegar hein Eu não peguei hein Tem que ver se dá pra passar pra... Ah deu Boa Boa De boa Passei de boa Passei de boa Onde ele é minha filha Continuamos aqui na nossa... Missão E aí E aí E aí Ou tá Ataque O O negocinho E aí E agora E aí Agora eu não sei né meu querido E aí E aí E aí Saquei Agora saquei Aí ele vai até ali Aí a gente tem que pegar E de novo aqui Ih rapaz, não sei Tô perdido da Silva Ali ó Eu tenho que chegar ali Como chegar ali Não faço ideia Ai caí Ah já sei Eu vou chegar ali Ele não é caindo Ah Agora isso é o que eu chamo um bom encontro Um bom encontro Um bom encontro É a primeira vez Eu tenho contato com o gargamel Ah Pegamos aqui Beleza Ah Ah Esses barris de novo Gargamel deve estar 集ando ingredientes aqui Mas o que? E mais importante Por que? Isso vai pra lá Eu tenho que chegar lá É Só que temos algo aqui Para pegar É ou não é? Não cai Não cai Eu tenho que chegar ali ó Aí Boa Boa Agora eu tenho que chegar lá Vamos voltar lá Agora eu tenho que chegar lá Vamos voltar lá Peraí Usa agora Da minha habilidade suprema No jogo dos moços Vocês devem estar percebendo 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 Toda habilidade Que eu tenho nesse jogo Peraí Peraí E E E E Agora Vamos lá Vamos voltar lá Só o pessoal querendo jogar o Horizon Zero Zero Dawn não Pô Forbidden West Que eu jogando o jogo dos moços Mas tá tranquilo Em breve Em breve jogarei Eu tenho fé que serei um youtuber De sucesso Com a ajuda de vocês Vamos lá É Cara Como é que eu chego ali? Se é que é possível Como é que eu ouvi? Ambre Erro E Peraí Peraí Tela Eu tenho que jogar o negócio ali Só que para jogar o negócio ali Eu tenho que armar a bomba E a bomba só tem ali Missão complicada essa Vamos ver aqui Opa, tem coisa ali Ah meu garoto Olha isso, vou pulando ali Aqui, lá, que pula aqui, que vai lá Então vai Peguei um Eu morri Ela não morre, ela cai na água Aqui não é a morte no jogo não Ela apenas cai, cai e volta Eu morri lembra Só quando dá fim ao coração vim ali Aí sim você Se lasca no jogo Enquanto isso não acontece Aí nós vamos jogando Ah, vou morrer Por que eu vou morrer? Porque eu sou ruim Olha lá Eu não dei o tempo Entendeu? De o negócio voltar Pulei Ah, eu não peguei o negócio aqui Lá eu vou eu de novo Aqui é o seguinte Eu vou pegar essa parada aqui Vai explodir na minha mão Aqui não vai dar tempo Ah, não deu tempo Eu te pergunto Eu te pergunto A não ser que eu dispare Ah, pera aí Será que eu consigo me arar lá? Difícil, né? Pera aí então Eu vou pegar aqui O negócio tá pra lá O negócio foi Aí eu já pego aqui Aí não adiantou nada Porque eu caí Mas Consegui Alguma coisa eu consegui Alguma coisa eu consegui Vou subindo aqui Aí meu garoto Não é Não é Não é Ali Não é Não é Não é Aqui Não é Não é Não é Não é Aqui Por ali Nossa Senhora ai 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 isso aqui aqui não dá para aqui vai ter que ser uma corrida ali ó ai 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 vamos sacaram a parada, nós temos que jogar ali ai, ta ai, errei vamos lá, vamos lá ai, tem mais uma E eu não vi Aí Eu demorei para entender isso no jogo Aí Mete o pé Mete o pé Pois vira o gargamel passando, mano Gigantaço Eu espero que o Papa Smurf não esteja muito longe e que o Gargamel decidiu voltar para casa e alimentar seu cachorro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí Tem coisa ali Ai Ai Eita Eita Olha aí E me viu Ainda não Olha aí Olha aí Olha aí Pronto Pronto Ah Isso Faz isso mesmo Essa Pessoal Pessoal Que legal Não Eu Não Não Eu e vamos lá e vamos lá né eu estou ouvindo passos e e e e eu acho que tem uma caixa lá para eles pegar e 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 Parece que o caminho das árvores está se torcendo para mim, como um pão rodo. Ok, eu heali o primeiro coração, deve haver outro. Parece que Gargamel não encontrou a caixa de fogo. Isso é ótima notícia. Fica bem tenso. Olá, Smurfette. É nós. Tudo está bem? Sim, estou bem. Deixe me smurfing todos os 5 minutos. Eu acho que encontrei o Papa Smurf. Ele está caído dentro de uma caixa de fogo. Isso é maravilhoso, Smurfette. Você é tão incrível. Sim, você é um smurf muito melhor do que nós. Posso falar com o Smurfette também? Ok, estou caindo. Eu tenho que ir para fora. Passe um smurf. Não, não, não. Não, não. É, filho. Vamos lá tirar reto. Ah, o que é? Ah, é isso aí. Ah. Ah, se eu... Ah, a parte é que era ali. E no, não. Ah, não. Ah, a parte é que é ali. Ah, olha pra lá. Ah, oi? Ah, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha. Espera ai Pra onde você vai me levar? Pra lugar nenhum Ai 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 Então vamos lá Vamos ver aqui se tem alguma Eu tenho que ir aproximar dali, isso é fato É filho Então nós temos que pular Pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Tchau, tchau. Tava demorando. Eita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bem que ele é cegueta, né? Tchau, tchau. 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 E aí, o último coração foi curado. Papa Smurf, você pode me ouvir? É você, Smurfette? Você foi a pessoa que conseguiu o vial trap para me liberar? Sim, eu estou indo, Papa Smurf. Estou onde você está. Eu não me mover um músculo. Por favor, eu tenho algumas boas notícias, Smurfette. Eu consegui recorrer o perfume do Hellebores antes de ser Smurfed. Smurftastic! Então, nós podemos voltar para o vial. Rápido, nós não podemos ficar por aqui. Gargamel está perto de lá. Eu ouvi alguém que se escuta? Eu vou conseguir. Ah! O que caiu? Smurfette? Você pode me ouvir? Você está bem? Eu estou bem. Mas isso foi uma desculpa. Eu certamente escolhi o momento certo para caçar. O Smurfizer não parece tão bom. Mas isso foi uma desculpa. O tanque saiu, e eu não posso ver em qualquer lugar. Pai, Smurf! Deve ter sido levado pela rima. Rápido, você tem que voltar. Sem essa flor especial, nós não poderíamos curtir a contaminação. Sim, eu sei. Eu estou indo. Na mesma hora, você deve ir para o vial, Papa Smurf. Os Smurfs são um pouco jitarei. Eles precisam você lá com eles. Você está certo? Eu posso esperar para você aqui, sabe? Não! A cidade precisa você mais do que eu faço, Papa Smurf! Além disso, Gargamel ainda pode estar escutando por aí. Isso não é seguro! Eu gostaria de ficar, mas é isso. Cuidado por você. Eu estou lidando com as coisas perfeitamente até agora. Eu tenho certeza que eu vou ficar bem. não é que eu falo. Desculpa, sem tanque significa que não se falo. Isto é assim, eu estou em minha própria. Oh, vamos lá, Smurfette. Não é o momento de me descer. Depende! Então é isso aí galerinha Vou ficando por aqui nesse vídeo Valeu, muito obrigado a todos que assistiram Compartilhe, deixe um like E principalmente se inscreva Aqui no canal Nesca 4.0 Valeu, um abraço e fui E aí